Não, Space Force não é o novo The Office, embora tenha os mesmos produtores e até o mesmo protagonista. Se você é fã da série de Michael Scott, é importante você já saber disso. Mas vamos falar dessa produção original Netflix. Eu sou Manu Mairink e esse é o Alguém Viu Meus Óculos. Space Force tem como protagonista o Steve Carell, vivendo aqui o Nard, que é um piloto condecorado que sonha em comandar a Força Aérea. Mas o governo dos Estados Unidos tem novas missões pra ele. Pensa em outras oportunidades, né? Ele é surpreendido pela notícia de que ele vai liderar uma nova divisão das Forças Armadas dos Estados Unidos, que é a Força Espacial, a Space Force. Seria lindo se ele entendesse alguma coisa de viagens espaciais e afins, né? Mas ele não entende nada, mas junta suas trouxas e leva esposa e filha para o Colorado numa base lá, super num lugar ermo assim, né? Que é onde são essas coisas pra fazer trabalho de espaço, num lugar sempre assim, longe, vazio, né? Pra poder lançar as espaçonaves, enfim. Ele vai lá pro Colorado pra esse lugar. E é lá que uma equipe de cientistas e astronautas recebem da Casa Branca a missão de pisar de novo na Lua e dominar totalmente o espaço. O objetivo é assim uma coisa bem simples, que é dominar a Lua, quiçá, o espaço. Isso tem muita relação com a atualidade mesmo. Recentemente, a NASA adiantou o prazo que eles tinham de uma nova ida do homem à Lua, pressionada pelo governo, adiantou de 2028 pra 2024. E essas mudanças de cronograma acontecem na série também, né? A série é totalmente inspirada nesses acontecimentos reais, satirizando tudo isso. Por exemplo, tem uma frase que é boots on the moon, que é repetida o tempo inteiro com essa ideia de domínio do espaço, disputa territorial, guerra no espaço, se tiver que ser, entendeu? É boots on the moon. Além disso, a série deixa muito claro o quanto essa empreitada toda pode ser realmente cara e inútil, críticas que foram verdadeiramente feitas à Space Force real, criada pelo Donald Trump em 2018. Apesar de não entender nada sobre missões espaciais, o Nord tem ao lado dele nessa empreitada o Dr. Adrian Mallory, que é vivido aqui por John Malkovich. Sim, essa série tem um elenco de peso. Tem, por exemplo, a Lisa Kudrow, que é a Phoebe, a que ela é a esposa do Mark Narder. 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 Mark Narder. Blah. Como você está lidando com isso? É um pouco caótico. E você não é a pessoa mais flexível. Você está correndo? Continua! Minha preocupação principal é a nossa cabeça de ciência. Essa é a Terra. Flá, deslizante. A surface é, na verdade, uma topografia complexa. Ok, obrigado, Bill, o cara de ciência. Essa é a cabeça de mídia do Space Force. Nós estamos procurando os heróis americanos. Deixe-me ser mais claro, nós estamos procurando pessoas que se parecem como heróis. Não os heróis. Na série, ela recebeu péssimas notas do público. Naquele Rotten Tomatoes, essas coisas assim. Mas ela não é tão ruim quanto parece. O problema é que a gente coloca, obviamente, dado o retrospecto, muito expectativa nesse reencontro, né, do Greg Daniels e do Steve Carell. E é óbvio que a Netflix também tinha altas expectativas, porque sabia que o público ia querer muito ver. Foi um encontro que fez muito sucesso com The Office. Aqui, o Nord é absolutamente sem noção, assim como Michael Scott, tem aquelas coisas típicas do clichê americano padrão. Então, tem as besteiras que são muito parecidas, piada com o negócio de chinês, enfim. Michael Scott atualizado, versão 2.0. Mas também, como o antigo episódio, a gente tem momentos de redenção desse personagem principal, né. Aqui em Space Force, a gente sempre tem, ao final de cada episódio, ele tá sempre ali, fica muito claro que ele tá ali pra cumprir a missão dele. Ele é assim, obediente, obedece cegamente ao governo, né. Enfim, ele segue muito bem essa questão das hierarquias, por exemplo. E, além disso, ele quer sempre o melhor pra família dele. Então, sempre os minutinhos e segundinhos finais de cada episódio são pra, de alguma forma, mostrar a redenção desse personagem, humanizar esse personagem tão caricato. As sátiras ao mundo real, aliás, são muito presentes. Tem, por exemplo, os terraplanistas. Políticos terraplanistas estão presentes. Você tem críticas diretas e indiretas a personagens reais da política norte-americana. Tem, inclusive, personagens que se parecem fisicamente com determinados deputados e tal. Isso sem contar outras tantas teorias da conspiração que os militares ali presentes criam. E que poderiam ser muito reais mesmo. A verdade é que, se eu for pensar, eu demorei muito pra engatar em The Office. Eu achava o humor muito diferente. Eu tinha sérios problemas com o Michael Scott. Ele não rolava pra mim. Eu ficava, gente, o que vocês viram nesse homem? Esse homem tem todos os erros possíveis. Nada que ele fala faz sentido. Mas, com o passar do tempo, quando eu vi, estava lá eu sofrendo com o Michael. Estava lá eu sofrendo com a série. Então, eu acho que Space Force, eles têm essa possibilidade de uma melhoria, né? Quem acompanhou The Office na época diz que realmente não engatou na primeira temporada, né? Demorou mais um tempo pra engatar e depois virou o sucesso que virou. Então, Space Force tem esse potencial. E eu acho que a Netflix, quando chamou essas pessoas, foi com esse objetivo de fazer, sim, uma segunda temporada. E essa é uma série que, apesar de ter tido uma nota muito baixa, ela foi muito vista. Exatamente porque as pessoas tinham essa expectativa. E mesmo quem viu as notas baixas falou, cara, não é possível. Então, foi assistir. E tem esses prós e contras, realmente, a série, igual eu falei aqui. Ela é, assim, esse humor bem escrachado. Essa sátira, realmente, a tudo e a todos. E muito baseado em questões reais. Enfim, é uma série que tem potencial. Tem muitas coisas que ficaram sem resposta. Tem coisas que acontecem com determinados personagens e você não sabe como eles chegaram até ali. Então, a segunda temporada precisa acontecer minimamente pra dar pra mim essas respostas. Ouviu, Netflix? É... Eu quero essas respostas. Então, não sei como vocês vão fazer. Não sei se essa segunda temporada vai acontecer. Mas, nem que faça só pra mim e me mande no drive. Mas, eu vou assistir porque eu quero saber o que aconteceu. Pra ter acontecido aquilo com aquela fulana. Tá? Então, é isso. Curtam, comentem, compartilhem. Se inscrevam nesse canal. Espero que esteja com foco esse vídeo. Porque eu já perdi o controle sobre fazer vídeos com foco. Sem foco, não sei mais o que tá acontecendo. Comentem, mandem pros outros. Digam o que vocês acharam de Space Force. Digam o que vocês acham de The Office. Eu ainda não acabei The Office, vocês acreditam? Eu vejo, assim, devagar e lentamente. Tô vendo, assim, a quarentena inteira. Porque eu tenho pena de acabar. Então, eu ainda tô na penúltima temporada. Mas, enfim. Acho que o mais importante que eu deveria saber pra não receber spoiler já aconteceu. Agora é só viver o momento. Tá bom? Beijos e até a próxima.